Voltando com o Felipe Croce, tento para o Chapecó, ele vai contar como é que foi a agenda do governador Jorginho Melo lá no final de semana. Traz as informações, Felipe, por favor. Pois é, Márcio, os compromissos do governador do estado começaram no sábado pela manhã, às 10 horas da manhã, com uma visita ao aeroporto de Joaçaba. Lá o governador foi conferir como é que ficaram as obras já concluídas de ampliação e também de modernização do aeroporto de Joaçaba, importante aeroporto para a região. Ele também esteve em Ervaldo Oeste, visitou também o setor de radioterapia, o centro de radioterapia do Hospital Santa Terezinha. À tarde, ele ainda fez alguns anúncios para a região de várias verbas para determinados setores. Ele ainda foi, durante a tarde, no Hospital Tereza Ramos, lá em Lages, junto com a secretária Carmen Zanotto, para verificar como é que está a estrutura por lá e o atendimento à população. E a agenda terminou no fim da tarde, já com o evento fechado para empresários do setor do agronegócio, da agroindústria, em Balneário Camboriú. As verbas que foram anunciadas durante essa visita sábado foram para Joaçaba, R$ 960 mil para asfaltamento da segunda etapa da Rua Tancredo Neves, um importante lá do município, R$ 300 mil para a Associação Esportiva e Cultural e R$ 3 milhões para ampliação de leitos no Hospital Santa Terezinha e também para atendimento das cirurgias eletivas. Em Hervaldo Oeste, o governador também fez anúncios de R$ 266 mil para a compra de equipamentos no setor da saúde, R$ 500 mil para o custeio da saúde municipal e mais R$ 500 mil para a pavimentação de várias ruas do município. Essa é a primeira vez que Jorginho Melo vai até o seu berço político, onde ele iniciou a sua trajetória de trabalho na área política, depois de eleito governador do Estado. Márcia. Tá aí, a gente tem, inclusive, uma fala dele, é isso, Cris? Eu vou exibir, Filipe, uma fala do governador Jorginho Melo. Produção, por favor, rodou. Esse ambiente aqui é um ambiente que a gente tem trabalhado já há muito tempo. Há anos que nós estamos construindo, como deputado federal, como senador, a própria deputada Carmen Zanotto, que é secretária hoje, tem ajudado muito. Então é um ambiente que vai dar conforto às pessoas para fazer a radioterapia. Agora uma outra demanda da própria secretária e do professor Simadon, de trazer a quimioterapia aqui para cima, para ficar próximo, perto. Isso vai dar mais espaço lá no hospital para mais leitos e vai dar mais conforto para as pessoas que vão precisar de carro da prefeitura, ou ambulância, o próprio familiar pode trazer e ele já faz a quimio e faz a radioterapia e depois pode descansar em casa. Então vai ser um ganho extraordinário para atender as pessoas com mais qualidade. Tá aí, Felipe Cross, obrigada pelo balanço, pela participação no dia de hoje. Um ótimo dia de trabalho aí para você. Amanhã cedinho, estou te esperando.